E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, são meia-noite e eu nem posso falar muito alto, eu estava aqui naquele momento de edição, aquele clássico momento de edição Pessoal, e aí um inscrito me mandou no Twitter, cara, eu perdi o nome do inscrito, sério mesmo, que mancada, porque o moleque mandou e eu queria muito citar ele Aqui ó, foi o VNGamerOficial, tá? VNGamerOficial, ele me mandou imagens do GTA, você viu no título, né? GTA V, Playstation 4 Galera, eu não posso colocar essas imagens aqui, obviamente, eu acho que a hora que vocês virem esse vídeo provavelmente já tá fora do ar Mas eu vou deixar o link aí na descrição, porque o cara colocou no YouTube, entendeu? Se a Rockstar não autorizou, já era O bom é que ele colocou em Fast Forward, então tá muito rápido, então é possível que o YouTube não tire Eu vou deixar o link na descrição, mas realmente, infelizmente, não tem muito o que fazer, eu não posso colocar essas imagens Pessoal, o que que tem nessas imagens novas, recentes, vazadas? Ele vai personalizar o Imponte Duques, tá? Ele coloca neon, ele rebaixa muito Imponte Duques, isso mesmo É um Muscle, ele rebaixa muito, ele troca as rodas, ele troca a porra toda no carro E ele coloca bandeiras de países em cima, tá? Pelo que eu vi, tem dois estilos de farol ainda apenas e tal Mas, mano, ele muda muita coisa no Duques, muito detalhe E bandeira de país, velho, Brasil, Inglaterra, um monte de coisa no teto do carro Isso é a parte dos carros que vazou nisso, tá? E a primeira parte que vazou é a personalização de personagens Então, o que que autorizou, né? Autorizou a telinha ali, ficou muito mais bonita Os caras estão, tipo, numa delegacia segurando uma plaquinha, né? Essa plaquinha mostra o RP que o cara tem, o dinheiro e tudo mais, né? E pra você personalizar ali, você escolhe os pais, né? Então você pode escolher a mãe e o pai, mesma coisa Só que agora eles formam, tipo, um retrato, uma foto romântica E aí você tem aquelas opções clássicas John Marston, Nico Bellic E também tem o Claude O Claude Speed também, eu percebi, dá pra pausar O Claude é reformulado, né? Vocês já ouviu o skin do Claude num vídeo do Três Coelhos Eu não lembro se era do David Jones ou do Três Coelhos Mas que aparecia só o corpo dele pra opção de ser pai, né? O Claude Speed Então, tem os três O Claude, o Nico e o John Marston de mães Eu não reconheci nenhuma diferente, tá? E aí você monta a imagem e tal E aí, tipo, você tem aquela mesma opção Cara, os gráficos estão muito legais, estão muito bonitos Rolou uma melhoria Não é aquela melhoria gritante Mas uma melhoria Porque os gráficos de GTA já são bons E, cara, esses foram os detalhes que eu consegui observar A troca de bandeiras do teto do carro E escapamento e tal Em Ponteduques é o que ele personalizou Em Fast Forward Ele dá uma olhada por dentro do carro Então, tipo assim, muda tudo Ele dá um rolê de neon, caralho Que foda, velho, que foda, galera Só tenho uma coisa pra dizer Faltam apenas dois dias Dois dias, galera Vocês estão prontos? Eu não tô pronto ainda Eu tô muito ansioso pra isso É o seguinte, velho Esperem uma terça-feira Entopida de vídeos de GTA Isso eu posso prometer pra vocês GTA 5 Play 4, velho Aqui, ó Vamos estourar nessa porra, certo? Eu acho que vai ter duas séries em paralelo Uma série mostrando tudo que o jogo tem pra oferecer novamente Três, talvez Uma procurando novos easter eggs e antigos A reformulação desses easter eggs E uma série no multiplayer novo Que vai ser o multiplayer no Xbox One E aí vai ser todas as etapas Comprando nosso primeiro carro Fazendo uns jobs aleatórios no negócio Evoluindo o personagem Eu acho que vai dar uma história bem legal No Xbox One também Pessoal Tá chegando, velho Tá chegando Eu não acredito Eu não acredito Que faltam dois dias GTA 5, Playstation 4 Provavelmente Heists Ai, meu Deus Como é bom jogar GTA Pessoal É assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Se não esquece de avaliar Deixando o joinha favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo Valeu E valeu